Curiosidades do De Noite Ei! Peraí, porra! Peraí! Você sabia que o Diguinho Coruja pega carona no caminhão do entulho pra vir até o SBT? Dá uma carona pra mim? Opa, sobe aí, mano! Valeu, é nóis! Porra, quase perdi, cara! Oh, sufoco! Eu sabia, eu sabia! Eu sabia e quem não sabe é porque não chegou perto e não cheirou, porque você fede, sabia? É, pra vir pra um lixo desse aqui, tinha que vir no caminhão de entulho mesmo Eu sei... Obrigado.